Gourmet na TV, oferecimento Brumax, sinônimo de higiene e limpeza, La Femme, moda feminina e Doce Pan, uma delícia de loja. Gourmet na TV entrando no ar com uma receita maravilhosa, uma não, duas, hoje a gente vai falar de hambúrguer caseiro. Hambúrguer caseiro e duas receitas totalmente fora do comum que todo mundo vai apaixonar. Vamos começar. Vamos começar, então aqui a gente vai fazer um de linguiça e um de grão de bico, começando pelo de linguiça. Tem três gomos de linguiça já tirada a pelinha, não tem segredo, é só passar a faquinha em cima do gomo e vai sair. Páprica, sal, pimenta do reino, uma cebola picada em cubos, dois dentes de alho e uma colher de sopa de farinha de rosca. Então o que vamos fazer? Acrescentar tudo e misturar bem. Então aqui não tem segredo, é só misturar. Lembrando que essa linguiça é uma linguiça toscana. Ô Ana, eu lembro que também você tirou a gordura que eu vi aqui, né? Isso, isso. A gente tirou um pouquinho da gordura porque às vezes vem umas bolinhas mais duras de gordura. Então é só tirar, você vai sentir na mão quando tirar a pelinha delas. Aqui, só misturar tudo e com a mão mesmo, agora a gente dá uma mexidinha, enquanto eu vou misturando aqui. Venham comigo, porque é o grão de bico. É comigo agora. Ó, a gente vai triturar tudo isso. Então eu vou falando pra vocês. Aqui a gente tem uma xícara e meia de grão de bico. Esse, ele já está cozido, tá? Depois a gente tem aqui dois ovos batidos. Vamos colocando aqui tudo no triturador. Espera bater bonitinho. Sim. Tô acompanhando aqui. Ela só tá de olho aqui, ó. Um quarto de xícara de queijo de parmesão já ralado. Aqui a gente tem uma colher de sopa de mostarda. Vai ficar pouco bom isso daqui, gente. Um quarto de xícara de salsinha também. Vamos lá. Daí a gente tem temperinho, a gente tem sal e pimenta do reino a gosto. Dá uma caprichada aí pra ficar bem gostoso. Duas colheres de sopa de azeite. Ó, me dou bem, vocês estão vendo, né? Aqui a gente tem três quartos de xícara de farinha de rosca. Tô acompanhando, vê se você tá falando certinho, hein? Ó, e pra finalizar, não esquece de nada por enquanto, né? Não, ó, por enquanto não. Tô fiscalizando. Pra finalizar, a gente tem aqui suco de meio limão. O limão que a gente tinha aqui era grande. Se o seu for menor, você pode pôr ele inteirinho. Agora, gente, coisa mais fácil, só triturar. Vamos lá. Ó, ficou mais ou menos um minutinho triturando. O ponto do nosso hambúrguer de grão de bico é esse aqui, ó. Vira uma pastinha, mesmo tá certo, né, Ana? Tô observando aqui, certinho. E o seu também já tá pronto, né, Ana? E o seu tá pronto. Aqui eu já misturei bem e vou começar, ó. Aqui tá certinho, você vê que ela não gruda na mão, ó. Você pode apertar aqui, não gruda. E... O hambúrguer é fazer normal, né, Ana? É, tranquilo, não tem segredo. Todos os hambúrgueres, é, a mesma base pra modelar. Aham. A gente vai colocando, pode usar, ou... É, não precisa usar, pode colocar na mão mesmo, ó. Ele mais alto ou ele mais baixo? O de linguiça, como a gente não come linguiça crua, então a gente vai fazer fininho. Lembrando que sempre diminui o tamanho. Então, se você tem um pão muito grande, faz maior que o pão. Porque senão vai ficar menor. Isso sempre diminui. E linguiça a gente vai fazer bem fininho. O de grão de bico também. Quando a gente faz hambúrguer mais grosso, é porque tem gente que gosta da carne por dentro rosinha, como é o meu caso. Então, tem alguém que não gosta aqui. Então eu faço mais altinho pra deixar um pouquinho cru no meio. O da Vivi já faço bem, aquele torradinho, sabe, fininho? Aqui, né? Né? Ó, então aqui eu modelei bonitinho, ó. E... Ó, já limpei minha mãozinha aqui. Eu vou tentar fazer o meu agora. Ai, meu Deus do céu. Ó, ela já me deu a dica que eu vou ter que passar um pouquinho de... Assim, tá bom? Ó. Esfrega bem. Esfrega bem. Isso. Ó, é exatamente assim que ela vai dar na sua casa. Tá vendo? Com essa cara de pânico, com medo de não dar certo. Pega uma quantidade aqui, ó. Olha bem porque vai dar certo. Assim? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Isso. Vocês vão aprender realmente. E vai arredondando, ó. A gente tá fazendo juntinho aqui, porque ela vai aprender. Faz uma bolinha primeiro? Pode ser. Pode ser também. Aí você vai achatando. Pode ser também, ó. E aqui... A tática da bolinha dá certo, ó. Também dá certo. Aí você vai arrumando dos lados, ó, assim. Isso. Não tem segredo. Já tá mara, já. Tá muito alto? Não, tá ótimo. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Tá bom. A gente comprou o meu, ó. Não tem segredo nenhum, gente. Nenhum mesmo. Tá, não tem segredo nenhum, mas eu vou deixar pra você, tá bom? Então tá bom, eu continuo essa. É muito tranquilo de fazer, mas eu vou falar de outra coisa aqui pra vocês. Enquanto isso eu vou terminando aqui. Quero contar pra vocês um pouquinho dos nossos patrocinadores. A gente tem a Brumax, que tem duas lojas aqui em Bauru. O menor preço de produtos de limpeza você encontra lá. Além dos tapetes personalizados, chinelo anti-stress. Então tem que ir na Brumax, sim. Duas lojas em Bauru. E também a gente tem a Docepan, que contribui aqui pra gente sempre, ó. Lembrando que utensílios domésticos você encontra lá também. É muito legal, vale a pena conhecer a loja. E aí, temos alguns modelados. Temos alguns modelados. Minha mão tá sujinha, que eu preciso me higienizar. Esse é meu, tá bom? Ó, a gente vai pro intervalo e a gente volta pra mostrar mais pra vocês. Fiquem ligados. A Docepan é uma loja completa. Há 25 anos no mercado, mais de 10 mil itens você encontra aqui. Nicole, eu encontro aqui também uma grande variedade em doces, artigos para festa e muito mais. Isso mesmo, panificação, confeitaria e sorveteria você encontra aqui. Falando em artigos para festa, dá uma olhada na variedade de temas que você encontra aqui. Nicole, aqui eu faço a minha festa do começo ao fim. Isso mesmo, aqui na Docepan você vai encontrar a maior variedade de Bauru e região. Tudo para lembrancinhas descartáveis você encontrar aqui. E lembrando você que também você encontra aqui balões metalizados. Isso mesmo, a febre do momento você encontra aqui na Docepan. A loja tá em reforma, mas tá atendendo normalmente, inclusive aos sábados, horário diferente agora. Isso mesmo, a partir de agora nós estamos todos os sábados até as 5 horas. E falando em festa, final do ano chegando tem os cursos, Nicole. Isso mesmo, nós já estamos preparados para receber você para aprender panetone, chocotone e panetone trufado conosco. Venha para a Docepan, vamos passar o endereço, Nicole. Avenida Rodrigues Alves, 21111. Telefone. 3234-5100. Docepan. Uma delícia de loja. Agora eu quero que você conheça uma loja diferenciada. La Fêmea é uma loja completa e tem opções lindíssimas para você. Principalmente neste verão que chegou com tudo, você vai encontrar muitas opções aqui bem fresquinhas. Então aproveite, aqui tem atendimento de excelência, uma marca exclusiva, a Bluebird. E olha só, muitos acessórios, um colar mais lindo que o outro e tem mais. Tem shotinhos, sainhas para você, olha, rico em detalhes, diferenciados e claro que você tem que aproveitar. E como eu te falei, toda semana chegando novidades, lançamentos aqui do verão. Então aproveite, olha só, lindíssimas opções em regatas. Uma mais linda que a outra e é claro que você vai querer aproveitar. Agora se você é um homem e quer dar o presente ideal, você não quer errar no presente, então venha para a La Fêmea e para mim não tem nada? Claro que tem. Tem este espaço que você está vendo, o espaço Bluebird. É feito para você que não abre mão de se vestir bem, então aproveite. Agora você, lojista, quer comprar no atacado, aqui também você tem essa opção. E tudo isso e muito mais esperando por você. Na 13 de maio, 1508, telefone 3010-3085, La Fêmea Bluebird, esperando por você. Vem para cá. E chegando aí a nova lei para separação de lixo nos condomínios. E a Brumax chega para ajudar você, porque aqui, Gilberto, a gente tem vários tipos de lixeiras. Aqui você encontra tudo o que você precisa, tamanho, cores, com pedal, tampa vai e vem, de ferro. Ou seja, uma empresa especializada. E para ali, separação de lixo, temos todos os tamanhos. Mil litros, 240 litros. E olha o lançamento que nós tivemos. Aqui você pode separar de uma forma econômica, fácil para poder manusear. Ou seja, você tem vários tipos de separação, de uma forma econômica e muito barata, que só aqui na Brumax você encontra. E agora, chegando ao final do ano, você quer ir fixar a marca da sua empresa? A Brumax também tem uma dica. E que dica, né, Gilberto? Exatamente. Tapete personalizado. Personalizado. Somos pioneiros no Brasil. Faça que nem esses clientes. Você quer fixar só a imagem na porta do seu estabelecimento de uma forma inovadora e bonita, aqui você tem a solução. Garantia da Brumax e somos pioneiros. Não se esqueça disso. Agora, crise, né, Gilberto? A gente quer ficar com o coração batendo Brumax, Brumax, Brumax. Aqui não tem isso. Aqui não. Você comprando direto da fábrica, com atendimento personalizado, sempre indicando o produto certo para o local certo, o coração seu sai daqui e bateu Brumax, Brumax. Está aqui a prova, hein, Vivi? Vamos lá. A gente vai falar do citronelo agora, né, Gilberto? É. Você sabe que a época de água está chegando, o problema da dengue pode voltar a acontecer. E nós temos o perfumador de ambiente à base citronelo, dependente natural, não faz mal ao ser humano, animais. Ou seja, qualquer tipo de estabelecimento, além de deixar o aroma muito agradável. Por apenas... Um litro de R$19,00 por apenas R$15,00. Presta atenção, R$15,00 em um litro de um produto totalmente seguro. Duas lojas para bem me atender. 1º de agosto, 12h37, Vigílio Malta, 3h10. Vem com a Universidade de Verdade aqui na Brumax. Vem pra cá. E voltamos ensinando pra vocês hambúrguer caseiro. A gente tem duas receitas, hambúrguer de linguiça e hambúrguer de grão de bico. A gente tem aqui, ó, alguns que a gente já montou. A Ana, muito da esperta, já está aqui deste lado, fritando, né? Com certeza. Gente, o cheiro está maravilhoso. Devem do queijo. Então, vamos lá. Nossos dois hambúrgueres de grão de bico e a melhor parte é essa mussarela de búfala que vai dar o toque todo especial. E o cheiro que está saindo daqui. O nosso hambúrguer de linguiça com queijinho coalho. E ficou mais ou menos dois minutinhos de cada lado. É bem rapidinho, né? Bem rapidinho. Esse daqui é pra cozinhar bem mesmo. E o de grão de bico é só pra dar uma postadinha por fora pra ficar sensacional. Vou colocar aqui. Que delícia. Ó, no nosso outro. Combina bem, né? Combina super bem. Vai ficar super diferente. É uma combinação muito inusitada pra quem faz hambúrguer porque é bem diferente mesmo. E a gente deixa derretendo. A receita já é diferente porque a gente deixou de usar a carne, né? Isso, isso. A gente está fazendo duas opções. E aqui as nossas de búfala. A gente está usando a mussarela de búfala bolinha, mas pode usar a empatia também, a emanta. Isso vai ao seu que tem. Ó, a nova terminando aqui que a gente vai montar pra você. Mas antes, ó, vem aqui comigo. Eu quero te mostrar a minha roupa de hoje. Gente, estão arrasos, né? La Femme Moda Feminina. Tudo lá é muito lindo. Você pode conferir mais looks pelo Face, pelo Snap também, pelo Insta. La Femme Bauru. Ó, estão arrasos. Os meninos estão aqui, ó. Já comentando, querendo saber pra namorada. É, exatamente. Tá, o clima tá assim hoje aqui. Vamos lá, porque o clima agora é de comer. Agora é o melhor clima. Então, ó, vamos desligar nosso fogo e montar nosso hambúrguer. Chega a parte mais triste, né? Ó, aqui a gente tá usando um pão de hambúrguer com gergelim, um pão de hambúrguer normal, tomate, alface, e vamos colocar aqui o de grão de bico, vai ficar no nosso de gergelim, e vamos acrescentar a nossa alface. Hum, ketchup e maionese, eu gosto. Vamos lá, tá na mão. Vamos colocar. Vamos colocar. Opa! Não gosta. Vamos colocar um pouquinho aqui. Deixa eu te ajudar aqui. Muito obrigada. E maionese. Hum, que delícia. Alface, pra completar, e tomatinho. Mega lanchinho. Vai ficar mara, ó. Historicamente saudável. Um pouquinho, pequeno. Ó, um palitinho aqui pra vocês. Olha que chique, vai ficar lindo, ó. Então passa pra cá. Passa pra lá, só pa. Passa pra cá. E eu vou montando o de linguiça agora, vai ficar lindíssimo. Vamos aqui, nosso hambúrguer. Olha que lindo. O cheiro tá bom? Tá demais. Demais, demais, demais. Você perdeu algum ingrediente, é só acompanhar o vídeo depois. Ele tem no YouTube, tem no nosso Facebook, facebook.com, barra Groomi na TV. Tá? Não esqueçam de seguir sempre e ficar ligados. Tudo. Colocar aqui um pouquinho. Ó, a Ana vai montando aquele ali. Ai. Posso, né? Ai, meu Deus do céu. Eu não aguento. Vamos vendo. Então aqui, ó. Certinho, mais um. Então, a gente deu ideias pra vocês de hambúrgueres diferentes. Vou pegar e espetar de novo. Tá. Super fofo. Trarararã. Meu Deus do céu. Nossa, minha mão é até pequena por tomar um vídeo. Então, a gente deu dicas de hambúrgueres diferentes. Então, se você quiser colocar um queijo diferente também, se você quiser substituir até por requeijão, uma mussarela de búfala, mussarela normal, queijo prato, queijo cheddar. Então, hum, hum. Pode continuar. Pode continuar. Tá boa, hein? Então, são dicas assim, que vocês podem mudar, fazer diferente. E o burger de linguiça, muita gente faz com carne e linguiça. Aqui a gente mostrou pra vocês que não precisa da carne. Eu vou comer o outro, né? Eu vou esperar. Ai, meu Deus do céu. Ó. Gente. Tá bom. Um sabor, assim, totalmente diferente. Fica totalmente diferente. Muito, muito, muito legal. Vocês têm que fazer em casa. Isso é fato. Ó. Porque o de grão de bico, o que fica muito legal? O limão dá um toque super especial, que dá pra sentir. E a salsinha também dá um tempero todo especial. E o de linguiça... Não sei nem por onde eu começo. Tipo assim. Sabe aquela parte que você não sabe onde você conhece? Comendo. Tô eu hoje. Então, são coisas assim, que dá pra fazer muito diferente. A linguiça fica muito gostosa. A gente colocou páprica. Dá pra sentir, né? Vamos ver. Simplesmente perfeito. Combina muito. Combina muito. Combina muito. Muito, muito, muito legal. E bom. São hamburgueres super diferentes pra fazer em casa mesmo. Muito, muito, muito. Então, só você acompanha a gente todos os dias. Às... 11h30 da manhã, 10h30 da noite. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo Face da Rede TV Shop, facebook.com.br RedeTV Shop Bauru. Ou pelo do Gourminatv, facebook.com.br Gourminatv. E aguarde, porque sempre tem muita novidade. Sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.